Foi reinaugurado hoje no porto de Manaus a unidade móvel flutuante do INSS. É um barco que vai levar os serviços da Previdência Social para comunidades ribeirinhas indígenas do Amazonas. É um barco confortável, com sala de espera, balcões de atendimento e capacidade para atender em média entre 12 e 15 pessoas. Essa é a segunda unidade do Previ Barco que passa por reforma e ampliação. Aumentou o número de peritos, nós teremos dois peritos. São peritos que inclusive têm uma produtividade muito alta, então nós imaginamos não ter déficit, né? Porque a coisa ruim é chegar nas comunidades ribeirinhas e ficar a gente sobrando, né? Não podemos deixar ninguém de fora, todos são brasileiros, né? Então nós estamos muito contentes pela ampliação do serviço. O barco vai levar os mesmos atendimentos da agência do INSS em Manaus para locais onde não há agência fixa do órgão. Os nossos atendimentos são dos serviços de benefícios de aposentadoria, salário e maternidade, pensão por morte, auxílio e reclusão, benefícios por incapacidade. E o LOAS, né? A gente conta com o apoio de sete técnicos, dois médicos peritos e uma assistente social, né? E vamos estar trazendo novamente. A embarcação denominada Vovô Alarico vai atender comunidades ribeirinhas e indígenas de difícil acesso aqui no Amazonas. A primeira cidade a ser beneficiada pela iniciativa por meio do barco vai ser o município de Silves, localizado a 250 quilômetros da capital amazonense. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, participou da solenidade de lançamento da unidade flutuante e destacou que a meta é dobrar o número de prévi-barcos em 2024. Esse é um trabalho social que vai ao encontro onde a população precisa ter o serviço da Previdência Social. A população ribeirinha, essa Amazonas que é um país de enormidade, não é só o oxigênio no mundo, é a natureza e a origem do Brasil, terra dos nossos índios, nossos irmãos dos povos originários. Eu me sinto compensado e recompensado como ser humano em ver um tipo de serviço que a gente faz através do prévio barco. Esse é o quinto, mês que vem, mês desculpe, de fevereiro, vamos lançar o sexto e minha meta é conseguir ter 12 prévi-barcos em toda a região da Amazônia. Meta por quê? Porque é onde está a população e é a nossa obrigação de Estado ir ao encontro do que a população precisa.